Música Começou nesta noite de segunda-feira, 22 de agosto, a segunda semana de Engenharia e Arquitetura promovida pelo Unifeg. Baseada em palestras e aprendizados práticos, a iniciativa vai ao encontro da qualificação do ensino, sendo que entre os objetivos estão mostrar aos universitários o que há de novidades no mercado de trabalho da construção civil, o urbanismo e a engenharia de forma geral. Com uma agenda bastante extensa, a Semana Especial se estenderá até esta sexta, 26, com uma série de atividades. Batizada como SENARC, a Semana de Estudos foi aberta com cerimônia na Capela São José, que fica na sede do Unifeg, onde estiveram presentes o reitor das escolas da Fundeg, professor doutor Reginaldo Arturs, o pró-reitor acadêmico da instituição, professor doutor Antônio Carlos Pereira Tataio, coordenadores dos cursos participantes, alunos e visitantes. O secretário municipal de obras de Guaxupé, Elton Israel Pereira, também participou. Depois, parte do público-alvo assistiu no local a palestra O Uso da Estrutura Metálica na Construção Civil, com os engenheiros Alexander Clemente de Souza e Ernesto César Jean Tomassi, ambos da UFSCar. Simultaneamente, já no auditório Elia José, também no interior da Faculdade Guaxupéana, o especialista Yuri Vital, que é premiado internacionalmente, fez sua exposição Experiências Arquitetônicas. Donos de currículos invejáveis, os palestrantes da primeira noite impressionaram pelo conhecimento e a didática. Hoje a gente vê que o mercado está cada vez mais exigindo qualidade, rapidez e baixo custo. E os sistemas construtivos em aço, eles podem oferecer todas essas demandas. Então é um tema importante que a gente trouxe aí para os alunos de engenharia civil. Eu acho que eles aproveitaram bastante o que foi discutido. O legal mostrar para o estudante é exatamente essa palavra, amplitude que a gente pode trabalhar. Então a gama é variada. Então a gente mostrou uma hípica, que é uma coisa também diferente. É difícil você ver arquiteto trabalhando, mas a gente fez uma hípica. A gente fez um museu, a gente fez prédios escritórios. Então tem uma igreja também, por incrível, a gente está na capela aqui, a gente fez uma igreja. Então é para vocês entenderem que a função do arquiteto é trabalhar o espaço, não importa qual seja, mas é trabalhar o espaço como um todo, independente de qual seja o seu programa, a definição do Partido Arquitetônico. Também entre dirigentes e professores, as expectativas são as melhores. Esse ano a gente está repetindo o trabalho que nós fizemos no ano passado, que nós tivemos a primeira semana do curso de engenharia civil e do curso de arquitetura e urbanismo. Nós estamos realizando esse ano a segunda semana em decorrência do sucesso que foi a do ano passado. Esse ano vão ser, de segunda a sexta-feira, palestras voltadas tanto para o curso de arquitetura, quanto palestras voltadas para o curso de engenharia civil, com arquitetos e engenheiros de várias áreas, de São Paulo, de regiões, de cidades aqui próximas, de universidades federais e com um grande renome nacional e internacional. Nós temos assim, o Brasil tem tudo ainda para ser construído, tanto na área da engenharia civil, como na área da arquitetura. E nós queremos realmente contribuir com o nosso desenvolvimento da nossa região no sentido de formar profissionais capacitados para o mercado. E essas palestras, trazendo aí professores experientes, de São Carlos, de Campinas, só tem a contribuir com a formação dos nossos licentes. Com imagens, entrevistas e edição de Wade Carneiro, Carlos Alberto, para o Jornal Jogo Sério de Guaxupé.